Olá pessoal, para você que está inscrito aí no canal Júnior Félix e também ouvindo a web rádio Voz da Lagoa hoje é dia 7 de maio, hoje 7 de maio, a noite, nesta noite gostosa aqui em Lagoa dos Gatos e a cidade aqui pessoal, a cidade de Lagoa dos Gatos aqui no estado de Pernambuco a 190 quilômetros da capital Recife, está assim, nesta noite sem chuva mas com muita neve, essa neve aí na verdade cobrindo toda a cidade de Lagoa dos Gatos pessoal então você do canal Júnior Félix, você que é de Lagoa dos Gatos, mas está fora, hoje está assim você não vê muito longe, cidade aqui, nós temos o primeiro andar no prédio e também no estúdio da web rádio Voz da Lagoa e como dá para você perceber, a rua principal aqui na frente, a gente sim avista, mas o centro lá onde fica localizado a igreja onde fica o centro de Lagoa dos Gatos, você não vê praticamente nada, pois está aí tomada por esta nevasca nevando muito, portanto aqui, essa neve que está aí cobrindo o nosso município, cobrindo a nossa querida Lagoa dos Gatos do outro lado aqui também pessoal, vamos ver aqui do outro lado, você vê também a cidade aqui deste outro lado totalmente coberta com esta neve, é uma neve que está aí na verdade tomando conta de Lagoa dos Gatos nesta data de hoje, dia 7 de maio de 2024 então para você que é inscrito aí no canal Júnior Félix e também na web rádio Voz da Lagoa um abraço, uma ótima noite para vocês e aí e aí e aí e aí e aí